Eu quero só dar um direto, velho, quero só dar um direto, velho Ele vem pra cima que ele vai levar o murro na boca agora Calma, velho, calma, amigo, calma, amigo, peraí, amigo Não perdoa não, hein, parceiro, quem perdoa é God, e eu não, hein Caralho, eu não consigo nem dar a palha no cara, meu irmão Toma esse coixo de mula, pra arrumar o esquema Dorme, filhinho do coração Jesus, capeta, meu Deus do céu, caralho Oh, coixo de mula, amigo, ninguém aguenta o coixo de mula, não Não tenha medo do bico papão Vamos ver quem é que tem aqui pra gente brincar, porque até agora eu só vejo Juvenis Juvenis, Juvenis Caralho, maluco é brabo, porra Eu vou ver, eu vou ver Eu vou ver